Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu quero alertar a todos sobre uma verdadeira oração e também aquela oração que Deus não ouve. Aquela oração do soberbo, a oração do arrogante, a oração daquele que vive no pecado, vive fazendo coisas erradas, não se esforça para seguir a Deus, mas no momento de dificuldade ou qualquer outra coisa, começa a clamar a Deus, rezando e tudo mais. Então nós temos que ter uma vida de oração mesmo nos momentos fáceis, nos momentos bons, para que nos momentos difíceis a gente possa já estar preparado para as coisas. Muitas pessoas esperam para focar em Deus nos momentos das maiores dificuldades, nos momentos de terror, de tensão, de muitas coisas horríveis, mas a gente se esquece que nós muitas vezes abandonamos a Deus. É lógico que Deus é misericordioso, Deus é amor, mas muitas vezes é necessário que certas coisas aconteçam para o crescimento das pessoas, para o nosso crescimento. Muitas vezes Deus não atende nossos pedidos, porque é necessário que algo aconteça, algo maior no tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Muitas vezes nós procuramos, nas nossas orações, intimar Deus, falar que Deus tem que fazer aquilo. Deus não tem que fazer nada. Deus vai fazer as coisas no seu tempo, no tempo necessário para o melhor. E nem sempre Ele vai abençoar uma nação inteira. Nem sempre Ele vai fazer tudo o que as pessoas querem. E tem muitas passagens bíblicas falando de Deus virar o seu rosto para uma nação, virar o seu rosto para um povo, porque o povo cai na iniquidade. Eu vou passar aqui a ler uma passagem bíblica que está em Provérbios. Provérbios, capítulo 1, versículo do 20 ao 33. Então preste bem atenção, a sabedoria é personificada. Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter sabedoria nos momentos bons, nos momentos ruins, para que a gente possa entender os designos de Deus. Eu vou ler aqui e vou explicar para você que Deus não é nenhum tirano, Deus não é nenhum... Muitas pessoas às vezes veem algumas coisas e acham que Deus é esse, um Deus mau, um Deus que faz... Não, não é bem nesse sentido. Nós precisamos entender que a humanidade só quer venha a nós, só quer só para eles, a humanidade só quer só para eles, as coisas que eles querem. Mas se esquece da vontade de Deus, do que é o importante. Se esquecem da alma, se esquecem do céu, se esquecem do inferno, se esquecem de tudo, só querem o aqui e o agora. Então, muitas vezes Deus não atende pedidos superficiais, pedidos arrogantes. Então, muitas vezes a oração não vai para cima. A oração fica com aquela pessoa. A sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas e nas encruzilhadas. A entrada das portas da cidade, ela faz ouvir sua voz. E até quando os que zombam se comprazerão na zombaria? Até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos as minhas admoestações? Espalharei sobre vós o meu espírito e eu vos ensinarei minhas palavras, uma vez que recusastes o meu chamado. E ninguém prestou atenção quando estendi a mão. Uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não ouvistes, não destes ouvido as minhas admoestações, também eu rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade como a tempestade e quando caírem sobre vós tribulação e angústia. Então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas não atenderei, porque detestam a ciência sem nem antepor o temor do Senhor, porque repelem meus conselhos com desprezo as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos, porque a apostasia dos tolos os mata. E o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança. Viverá tranquilo, sem recear dano algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. E este livro dos provérbios, a sabedoria, foi escrito pelo rei Salomão. Então muitas palavras, não é o significado que Deus vai rir das pessoas, Deus se entristece com a tolice, com a ignorância do povo. O povo prefere as coisas tolas, o povo prefere a ignorância, o povo prefere o sexo, a depravação, e esquece de Deus. Isso em vários tempos da humanidade, nos tempos de Salomão, nos tempos de Moisés. Então tem leituras nesse sentido, que Deus não ouve as orações, porque o povo murmura, o povo reclama, o povo quer que faça o imediatismo. E hoje acontece também. Mas ele também promete, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz as coisas certas, que é honesto, que não mente, que não rouba, aquele que luta pela justiça, pela paz, aquele que é sábio, que procura a sabedoria, esse vai encontrar a paz. Aqui no versículo 34, aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo. Não importa, o mundo pode estar desabando, mas você está com Deus, você viverá tranquilo. Temos que crer nisso. Muitas pessoas esperam milagres, esperam coisas extraordinárias, e depois, quando não acontece, culpam a Deus. Mas na verdade, não era a vontade de Deus aquilo. Era a nossa vontade. Nós temos que saber interpretar os sinais dos tempos. Saber interpretar o que Deus quer de cada um de nós. Cada pessoa tem a sua salvação individual. O mundo virou as costas para Deus. O Brasil também virou as costas para Deus. Boa parte. Se entregou aos prazeres, às promiscuidades, à zombaria contra Jesus, à zombaria contra as coisas de Deus. Nós vemos isso todos os dias, na internet, na TV, em todos os lugares, as pessoas zombando de Deus. E Deus olhará para aqueles que realmente, com humildade, sem soberba, sem arrogância, se virar para Deus e rezar e orar. De verdade. Ele ouvirá aquelas pessoas. As orações não ficarão perdidas para aquele que crê, aquele que é humilde, aquele que pede a vontade de Deus em sua vida. Tudo o que você pedir a Deus, sempre faz, se for da tua vontade. Mas que se faça o melhor, se faça a tua vontade em minha vida. Essa é a verdadeira oração. Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe da sua vida, sabe das suas dificuldades. Não tente a Deus, não force a Deus. Porque não dará em nada. Você vai se decepcionar, vai achar que Deus não está te ouvindo, você vai virar as costas para Deus, como muita gente faz quando não é atendido. As pessoas acham que Deus deveria fazer aquilo. Então, se volte para Deus, peça a vontade de Deus. E nunca se esqueça que é espiritual. O carnal, o dinheiro, a vida aqui, não é a mais importante. Lembre-se das palavras de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus, e o demais lhe será acrescentado. O acrescentado é a sua vida aqui na terra. Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Não se desespere. Porque a situação para o Brasil não é boa. Para o Brasil não é boa. Mas para você que crê em Deus, não precisa ser ruim. Que nem um domingo agora da alegria, no terceiro domingo do advento, alegria em Jesus, alegria em Deus, mas alegria como? Alegria espiritual, a confiança em Deus. Amém? Então, não sejamos arrogantes e entendemos, temos que entender os sinais dos tempos. Que as coisas não são boas. Para o mundo, as coisas não estão boas. e podem vir coisas mais pesadas se o povo ainda continuar virando as costas para Deus. Não é Deus que vai destruir o mundo, castigar, odiar as pessoas. Deus ama a todos. Mas, Ele dá o livre-arbítrio. E a humanidade vai seguindo para o abismo com as suas próprias pernas. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.